Uma cesta que vale muito mais, muito mais do que dois pontos. O projeto Nosso Clube contempla 100 crianças e adolescentes do sexo feminino, a prática de basquete. A gente está muito feliz, é um momento mágico, único para nós. Alguns anos atrás a gente conseguiu fazer toda a formalização justamente pensando nas políticas públicas que a gente poderia gozar e fazer com que o nosso projeto se desenvolvesse como isso ainda mais. O projeto foi realizado através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco com o apoio da Compergás. É um grande sonho que está se tornando realidade. O Nosso Clube é um projeto respeitado em todo o Brasil e com essa tabelinha, com essa parceria com o governo de Pernambuco e a Compergás, mais oportunidades, mais sonhos vão ser realizados, mais transformação social vai acontecer aqui no projeto com crianças e jovens que vão ter pela frente novos caminhos, novas pontes e novos sorrisos. São oferecidos materiais esportivos de altíssima qualidade, uniformes, bolas oficiais, tênis e muito mais. Muita felicidade estar podendo apoiar um projeto tão bacana como esse do Instituto Vitaliza, nosso clube, e apoiar essa nova geração do basquete feminino de Pernambuco. As aulas acontecem duas vezes por semana, na terça e na quinta-feira, na quadra do Colégio Lubiensca. Precisa dizer que a galera gosta? Quando eu entrei a criança, eu estava vendo muita pessoa assim, jogando e me joga na primeira visão, aí eu fui e vim no nosso clube. É muito bom a gente poder contar com outras pessoas, que não sejam da família, assim, não de sangue diretamente, você sabe que você pode contar com outras pessoas. O basquete, ele muda a vida das pessoas em todos os lugares, seja nos campeonatos, seja nos treinos, então eu acho que a quantidade de crianças que a gente tem aqui hoje é incrível. Tchau!